Vai cair lá em Quarre? Ou vai cair em Brasília? Mano, vamos cair em Brasília pra ver o que é da fita Você sabe quando cai em Brasília? Parte sim, mano Parte de baixo De baixo? Beleza Tem uma duro na tua direita Eu acho que eu vou triturar eles na porrada Um tiro Caraca, não foi capa mano Meu, eu arrastei até o tapete do banheiro Não foi capa nesse cara aqui, velho Caraca, tapou, velho Aí é os Dudu de oito Ai não, veio a pinou meu toque Ele vai lá? Mais, já? Já mesmo Já, bolão Foi aonde? O outro morreu lá em cima Acho que o Dudu tava lá em cima Tão a gente trocando lá em cima mesmo Tive essa arma de rosto Tropa de elite, osso duro de rua Pega Não tem nada de... Ele vai passar a bala, família Tem mais aqui Ah não, vai tratar um tiro Que? Quem é que toma o trecho de baixo Fica vivo Verdade, faz sentido Que que é isso, velho? Tem mais cara Eu to sem bala nenhuma de nada Banguei, felechei Vem vem Sem bala não, velho Você to encostando com a tinta que grau que tem perfeitinha? Sim Cê to encostando com a tinta que grau que tem perfeitinha? Dá pra assim, dá pra assim, dá pra assim, dá pra assim a cara muito caraca mano o cara tava aqui na porta eu fui lá e mirei bem na cara dele tão na cara aí ó tomou na cara mas tá esperto brincante que nem é conteúdo mano não tinha bala de o peito tá doendo o treinamento foi intenso mano ó eu fiz 6 séries com é 6 séries com 30 quilos em cada lado caramba se procurávamos histórias reais então chegamos ao lugar certo e depois uma é 6 séries e depois uma série de 12 com 20 só e aqui para amanhã eu cheguei ah mano saiu pela parede minha conta o capa tá correndo tá correndo o cara esperto mano o cara salvou meu aqui o que na parede eu falei aí tem que ser capa mas ele tá com capa o capa ou perdeu o capa na moral o cara papo de futuro mano aí eu preciso de a bala de wm eu tô com vocês me dê papai a fila da mãe velho não vou pegar a tira vez não vou começar mais o erro olá velho esperando eu atirar primeiro é mentira o menino cabeça não foi capa como assim tropa como assim não foi capa tropa jamais falei isso dano fila da mãe tô com duas balas agora jamais falei seu parceiro é que o menino cabeça dá um carro para tá checar bonito ah tá onde é se vender interessante mas como eu não tenho mais bala tem que estar com ela é gelo aí eu tô com sete é não tô escutando bolsa no carro que maravilha coisas mais que leves também quero fazer isso como é que faz haha mano eu consigo escutar o passe de quem tá por perto e não consigo escutar o som no carro que maravilha esse barulho velho ruim do carro o cara pegou o carro daí a negativa tem um cara aqui tem um só é fila da mãe esperta o cara foi empolgado velho coitado mano eu dei um tiro tipo assim de aí ó já não tinha não tem bala foi gastando o cara foi botando o carro na canuta mano ia fazer esquentadinha pra ele né e foi lá em casa na verdade que eu me feia o meu né tem que se Mad Fy na no aparelha vai né vamos lá vou colocar o cara que maravilha 40 de custo 100 que todo mundo então é eu não quero não acho que maravilha O crush quer matar nós, tá falando a gente pôr gás, velho Não, jamais, eu tô só vendo quem tá correndo gás também, que nem a gente Eita Ó, tá ligado, aqui tem cara que tá na frente aqui já Ó, já faz aqui, ó Meu Deus, salve a danha Salve, salve, salve E já dá pistolada, já dá pistolada Ah, eu tenho Será que vai morrer? É eu Pistolada, aí eu grito Cala aí em cima também, não morro Cala aí em cima Matei, mas tem dois caras aqui, ó Botou gel Cadê a Byte agora, velho? Vai, cai Corre aqui, corre, corre 30 segundos Mano, esse cara vai correr agora, hein Vai lá, que eu saio o furão lá Pistolada, fez o gelo? Não, não Ah, agora ele vai sentir a furão, a gente vai ter que matar ele Cinco balas Não pode tomar capa, não pode cair Subindo Double Mano, tem que correr mais forte que a fúria, mano Mais forte, correu mais forte Acabou meus inalador, não dá pra dar 3 balas de ar, pessoal O vídeo ficou maior porcaria, bicho Não vou nem terminar de fazer a segunda parte, beleza? Se a gente achar alguém pela caminha, eu falo Que mamãe sou eu Mano, a sua esperança vai estar ali naquele drop ali, ó Acabou meus inaladores também Aquele cara que derrubou aquela hora lá e tava com dois altos, velho A moral, né? Achei! Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz Muito feliz, tô muito contento Corre, corre Ah, vamos pra pegar todas as minhas kills, mano O boneco não corre, velho Fica na direita, 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 direita Ah, mano Ah, mano O segundo foi na panela, mano Ué, tinha cara aqui em cima Tem, tem, tem lá no fundo No fundo, no fundo Ah, foi da mãe, matou mesmo Ah, foi da mãe, matou mesmo Tá ligado, tá ligado, eu já tô chave Só capa de qualidade, tô comando, tô com cê Cadê esse último, hein, mano? Ai, ai, só desaparecido Tá bom, né? Ai, ai Quem falou que eu ia fazer 14 kills? Obrigado, fiz 15 Tá bom ou quer mais? Tá ligado, eu sei com a minha Tá bom ou quer mais? Valeu, tá ligado, galera Valeu, Zona, tamo junto Valeu Tá ligado, clavo, não dá, mano Não dá, não tocar, pal Tá ligado, tá ligado e longo ou & fim Tá ligado, eu sei com a minha